Noite Alta Com uma chuva de prata De raríssimo esplendor Só tu dormes, não escutas O teu cantor Revelando a lua irosa A história dolorosa Deste amor Lua Manda a tua luz prateada Despertar a minha amada Quero matar os meus desejos Sufocá-la com meus beijos Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta, está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Lá no alto a lua esquiva Está no céu tão pensativa As estrelas tão serenas Com o dilúvio de falenas Andam pontas ao luar Todo astral ficou silente Para escutar O teu nome traz em lixas E as dolorosas queixas Ao luar Canto E a mulher que eu amo tanto Não me escuta, está dormindo Não me escuta, está dormindo Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim Pois ao ver que quem te chama sou eu Entre a neblina se escondeu Canto e por fim Nem a lua tem pena de mim